Vem pretinha Vem neim A loirinha também vem A pretinha também vem Taca, taca, botinga Paca sacoala Muda o bem Tá com o pedinho Pra frente sacoala Taca sacoala Tá com o pedinho Pra frente sacoala Muda o bem Vem preta, vem preta, vem pretinha Taca, 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 t Taca o pedinho, taca o pedinho, taca o pedinho pra frente, sacoela, taca sacoela Legenda por Sônia Ruberti